E aí galera, beleza? Bom galera, acabei de pegar o Kwid, já ficou pronto, graças a Deus, ele ficou 3 dias lá na funelaria e agora já tá pronto, já fui buscar ele e eu vou mostrar pra vocês o resultado, como que ele ficou, né? Galera, ó, ele já encaixou tudo, colocou tudo no lugar, tirou o para-choque, né? Depois colocou de novo, ele foi contando pra mim tudo que ele fez certinho, né? Olha aqui, ó, aqui ficou certinho, ó, retinho, beleza? Aqui ele desentortou, tá vendo? Vou mostrar do outro lado ali, ó. Olha lá. Galera, tá ventando muito aqui, não sei se vai estragar aí na gravação, mas se estragar eu peço desculpa pra vocês aí. Aí aqui, ó, ficou ainda umas marquinhas, tá vendo? Mas ele cobrou só 150 reais. Né? Então eu não posso pedir tanto. Aí ficou o rachardinho aqui, tá vendo? Ele deu um retoque em cima. Aqui embaixo, ficou desencaixado aqui, aí ele encaixou de volta, tá vendo? Aqui ainda ficou essa marquinha, né? Aqui ficou outra marquinha. Mas, cara, 150 reais tá ótimo. Eu vou mudar minha câmera aqui pra gente conversar melhor. Então, galera, esses dias aí eu fiquei meio sem gravar vídeo porque ficou meio que puxado essa semana. Foi muito corrido e eu achei a semana meio que parada e eu tava muito cansado. Aí eu fiquei meio desanimado de gravar vídeo e aí eu acabei não gravando. Mas essa semana, vamos ver se eu vou meio que animando mais, né? E vou continuando gravando vídeo aqui no canal, né? E é isso aí, galera. Eu vou passando pra vocês mais informações aí do Quid, né? Que ficou algumas dúvidas que me pediram o vídeo aí pra fazer, mostrando o multimídia dele. Outras dúvidas também em relação ao consumo. Que eu ainda não fiz aquela atualização. Eu tô esperando ainda ele fazer os 10.000 km. Quando ele fazer os 10.000 km, eu vou levar ele lá na Renault, né? Pra fazer a revisão. E aí, quando ele fazer a revisão, eu vou falar pro cara. Não tem como você fazer uma atualização, né? Porque o meu é o modelo Zen. E aí, se ele fizesse a atualização pra versão Outsider, aí ia dar pra mim ver o consumo do carro. Se tá econômico ou não. Eu tô fazendo só pelas somas, só na calculadora. Mas, pelo computador de bordo, seria bem melhor, né? E com essa atualização, já vai dar pra fazer pelo computador de bordo. Que aí fica mais ou menos igual o do MOB. Aí fica bem bacana. Tá bom? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu. Falou! Falou!